Tá gravando, Lucas? Tá gravando. Quanto é que você cobra pra gravar um vídeo desse assim, de tá bem bonita assim? Faz uma edição bonita aqui agora pro povo ver. Isso, quanto que você cobra? Fala um preço, fala um preço. Fala um preço o quê? Fala um preço. Cobrar uns 800 reais. Tá caro. Tá caro. Aí, ó. O que que fala na hora que o cliente fala que tá caro? Qual que é a reação? O que falar? Quando o cliente vira pra você e fala assim, tá caro. Sabe qual que é o mais doido? Meu sonho é o cliente falar pra mim, tá caro, não quero, vou fechar com concorrente. Não, o ruim mesmo é quando ele fala, tá caro, disfarçado. Sabe quando ele fala assim, ah, me manda um case de sucesso seu. Ah não, vamos ver. Vou levar minha avó no jiu-jitsu e depois eu te retorno. Vou levar meu peixe na natação, depois a gente vê. Vou falar com meu sócio e na volta a gente compra. Ruim é quando isso acontece. E eu vou te ensinar a lidar com essas objeções aqui nesse vídeo aqui. Que é que é nove anos vendendo. Então eu vou te passar um passo a passo prático aqui depois da nossa vinheta. Salve, salve. Rodrigo Vincenzo na área pra mais um vídeo. E ó, antes da gente começar, já aperta o like, se inscreve no canal pra você não dar bobeira. Aqui tem dica de venda, gestão, marketing, muita coisa massa. Inclusive, sempre que você tiver uma dúvida, você pode pesquisar na aba de busca do YouTube. Assim ó, dúvida e o meu nome, Rodrigo Vincenzo. Você vai encontrar provavelmente em um dos meus mais de 500 vídeos aqui sobre esse tema. Mas agora, o cliente falou que tá caro. O que que eu faço agora? Eu vou dar alguns exemplos de negociações que eu já tive. Uma vez, acho que isso foi em 2019, eu fui no cliente, sentei numa mesa. Sabe aquelas mesas de reunião que geralmente tem uma televisão assim, né? Uma televisão grande. Aquela televisão que tipo é uns 4, 5 mil reais, uma televisão daquela. E eu tava conversando com esse cliente pra fechar um contrato, que era um contrato de 6 meses, né? Mas no final das contas, o mensal daria ali uns 4, 4 mil e pouco. E aí eu falei o preço e o cliente falou assim, cara, mas não, esse valor aí tá muito alto. Não, vai mais barato, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, falei, cara, essa televisão aqui, ela é mais cara do que o valor que eu te paguei. Mas quanto ela te dá de retorno todo mês na sua empresa? Porque o meu trabalho, ele pode dar um retorno financeiro pra sua empresa. Agora essa TV aqui, é o mesmo preço. O problema é que as pessoas, quando elas falam que tá caro, quer pedir desconto. Brasileiro adora pedir desconto. Não é só que ele quer o desconto. Ele quer sentir que ele é especial. Ele quer sentir que ele tá sendo beneficiado. Então, pô, não, 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 velho, faz um preço melhor pra mim. Ele quer se sentir exclusivo. Então você tem que ter essas cartas na manga pra você poder trabalhar. Não necessariamente pra dar desconto, mas o que que você pode fazer? Essa é a dica número 1 de fazer quando o cliente diz que tá caro. Quando ele meio que pede um desconto pra você. Você fala pra ele, cara, olha, eu entendo que talvez esse valor seja um pouco alto. Mas fala pra mim, o que que eu preciso adicionar na minha proposta pra você falar assim, não, então tá beleza, tá dentro do preço. Porque, olha, diminuir o preço eu não consigo. Mas talvez eu consigo te entregar alguma coisa a mais aqui. Algum extra, algum bônus. Tem algo que faltou nessa proposta? Beleza? Essa é a primeira dica. Até porque o tá caro pode ser tanta coisa diferente, a gente vai falar disso ao longo do vídeo. Mas eu sei que esse primeiro já valeu o like, então dá o like. E encaminha esse vídeo pra aquele seu amigo vendedor, aquele vendedor frouxo que perde venda o tempo inteiro. Ó, e se você recebeu esse vídeo de alguém, é porque o cara achou que você era vendedor frouxo. Vai lá e briga com ele no WhatsApp. Mas, ó, manda esse vídeo aqui pra algum amigo seu vendedor. Se você é gestor de vendas, manda isso pra sua equipe. Tem bastante coisa massa aqui que eu ainda vou falar pra frente. Segundo tipo de objeção, variação do tá caro. É quando o cliente fala assim, ah não, mas fulano faz mais barato. Ciclano faz por tanto. Não, muito caro isso aqui. O outro lá tá me vendendo por tanto. Quando o cliente fala isso, eu devolvo pra ele o seguinte. Fala assim, amigo, se o meu e o dele fosse o mesmo preço, qual que você escolheria? E aí, bom, é bem importante que você tenha feito uma boa apresentação, um bom levantamento de necessidade pra você não errar nessa parte aqui. Inclusive, vou te recomendar um livro, tá? Tem um livro chamado Spin Selling, que é um livro sobre negociações avançadas. Vou colocar aqui na tela, o Lucas vai colocar na edição pra você. Nesse livro aqui, ele fala bastante sobre essa parte de você entender o problema do cliente pra fazer uma boa apresentação comercial ali. Mas aí, chegou no final, você fez essa pergunta e o cliente falou assim, não, eu vou preferir o seu. Aí você vira e fala assim, então beleza, a diferença entre o meu e o dele realmente é o que vai te impedir de escolher o melhor pra sua empresa e escolher o mais barato? Você realmente nunca ouviu aquele ditado, às vezes tem um barato que sai caro? Vamos conversar e vamos tentar chegar num valor de proposta aqui pra você que faça sentido. Eu posso, às vezes, remover os entregáveis. Então, às vezes, eu ia te vender esse celular, esse computador e essa garrafa aqui. Vamos tirar a garrafa, que talvez não seja essencial, pra gente reduzir um pouco o valor, mas precisando ficar com o mais barato e sim com aquele que você quer pro teu negócio. E aí você consegue quebrar essa objeção aí também, utilizando essa simples técnica aí. Gostou? Dá o like, eu sei que você tá enrolando pra dar o like, então já aperta aqui embaixo. Terceiro tipo de objeção em relação ao tá caro. Às vezes o cliente vai falar que tá caro pra você, só que aí realmente tá caro pra ele. Não é porque ele tem uma proposta mais barata, não é porque ele tem... Realmente é porque ele não tem dinheiro. Às vezes vai acontecer do cliente não ter dinheiro. Não é o caso da maioria, às vezes você acha que é a maioria, mas é porque você pensa com o seu bolso, sendo que o cliente normalmente tem muito dinheiro, você que não aprendeu a pegar esse dinheiro ainda. Mas às vezes o cliente vai falar que tá caro porque realmente pra ele tá caro. Quando isso acontecer, aí você vai lá e responde pra ele assim, fala assim, cara, mas assim, tirando o preço, você concorda comigo que essa é a melhor solução pra você? Você gostaria de contratar a minha empresa? Não, beleza. Então é o que você quer, né? Você quer a minha empresa, tá? Então vamos negociar agora. Você falou pra mim que tá caro. Seu problema é fluxo de caixa ou caixa? Deixa eu explicar um pouco melhor. Você não tem o dinheiro agora, mas talvez vai receber em alguma data? Ou você realmente, esse preço tá completamente fora da tua realidade? Se for o primeiro caso, se for o caso dele não ter o dinheiro no momento, você fala assim, não, então quando que você vai ter o dinheiro? Então faz um pico de comprometimento, paga 10% hoje e a gente deixa agendado o pagamento pra quando você ter esse dinheiro, pra quando o seu cartão virar. Isso é uma forma, inclusive, cara, teve uma vez que eu comprei um curso de 25 mil reais aqui pra mim, pro meu sócio, que foi desse jeito. Eu falei pro cara, ah, vou pagar tal dia porque o cartão vira. Ele, não, faz o seguinte, esse preço não vai estar ativo até lá não. Passa no cartão hoje 10% do valor e depois no dia um dia antes eu estorno o seu cartão e no outro dia quando ele virar, você vai lá e paga. Eu falei, nossa, mas beleza, o cara zerou minhas objeções, eu não tive o que falar. Eu paguei antes de sair da cal de vendas com a pessoa que tava me vendendo. Então é uma solução. Se a pessoa fala que tá caro mesmo, tipo, cara, tá fora da minha realidade, você fala pra ele assim, então qual que é a sua realidade? Qual que é o seu orçamento? Você já me falou o que você quer, agora eu quero saber qual que é o seu orçamento. Se ele te falar um valor que dá pra você chegar, aí você faz aquele esquema que eu expliquei. Você tira os entregáveis pra diminuir o escopo, né, o que você vai entregar. No caso aqui, porque eu trabalho, eu tenho agência de marketing digital, né, então às vezes eu ofereci pro meu cliente gestão de tráfego no Google, gestão de tráfego no Meta, post nas redes sociais, gestão de CRM e automação de WhatsApp. Beleza, eu vendi essas 5 coisas pra ele. Eu posso tirar 3 coisas aqui, fechar só nos 2 essenciais pra ele e chegar no valor que cabe no orçamento dele. Primeiro eu apresento aquilo que é o ideal, mas eu posso chegar dentro do essencial pro cliente também. E aí eu consigo chegar no orçamento pra ele. E aí, você curtiu esse vídeo? O que você achou dessas quebras de objeções? Isso aqui é só um pouquinho, só um pouquinho do que a gente ensina aqui nesse canal. Você, obviamente, vai se inscrever, vai deixar o like. Se você quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, minha equipe sempre lê e responde 100% dos comentários, tá? Aproveita esse vídeo, manda ele pro seu gerente de vendas, pros seus vendedores, nos grupos de vendas que você participa, que eu tenho certeza que vai mudar a vida dessas pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí